Então, você se interessou em ser membro aqui do canal Gamer Master? Bom, eu sou o Mr. Bruno, esse aqui é o canal Gamer Master Simuladores, um canal que eu sou um beta tester e promoter do Promodis, onde as informações do Promodis chegam mais cedo pra você e você tem benefícios exclusivos ali na aba Comunidade. Ao se tornar membro aqui no canal, a aba Comunidade vai se abrir pra você com várias vantagens. É como se você estivesse investindo esse valor da assinatura em benefícios de descontos em mapas brasileiros, como RBR, Rotas Brasil e muito mais. Você também tem desconto nos produtos da Cargo Simuladores, os produtos do Toyo Nunes, os trailers, os packs de trailers do Toyo Nunes tem cupom de desconto pra vocês, além dos prêmios mensais que o canal Gamer Master traz pra você. Os famosos cheques, os caches, que são sorteados agora, todos os meses, aqui no canal Gamer Master Simuladores. Então faça isso, se tiver dentro do seu orçamento, torne-se membro agora mesmo no canal Gamer Master a partir de R$ 7,99. E venha desfrutar de vários benefícios aqui do canal. Inclusive, na aba Comunidade tem o link pra entrar nos nossos grupos do WhatsApp exclusivos para membros aqui do canal. Beleza? Bora lá pra live? Vem!